Em Letras Brancas sobre Fundo Preto, a Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Imagens de Ambiente Rural, Pôr do Sol, Casa em Ruínas, Uma Ponte Antiga, Uma Mulher Sorri para a Câmera Em Letras Brancas, Manu, jornalista Diferentes modos de fazer, criar, viver e existir Daniel, arquiteto e urbanista Melhores, projetos, memórias, monumentos edificados e naturais, espaços públicos e privados Paisares, documentos, vestígios, manifestações sociais, artísticas e culturais Buscamos pelas marcas Impressões De transformações Para ver o presente Projetar o futuro E registrar o que tem passado Animação de setas que convergem para o mesmo ponto Elas se juntam em ilustrações de um dinossauro e uma casa antiga sobre uma folha seca Em Letras Pretas, o que tem passado João Heitor dirige um carro por uma estrada com asfalto A câmera está dentro do carro, como se fôssemos um passageiro Passa por construções antigas, galpões e segue pela estrada com montanhas ao fundo Manu está no banco do Caruana Placa de trânsito com indicações para Silveira Martins e Santa Maria Partiu, João, já estamos chegando em Silveira Martins e o Daniel vai nos encontrar no Monumental Imigrante Eles passam pelo pórtico colorido de Silveira Martins Passam por propriedades rurais com casas Ai, João, olha que linda Essa casa, essa casa, um riacho Uma coisa meio bucólica, dramática Um pequeno rio corre próximo à estrada A frente, um ciclista pedala Bom, agora a gente está entrando no vale, que se chama Val de Buia E buia em italiano quer dizer escuro, né? Dá para ver bem assim pela característica da geografia, né? Que é um vale e ele fica escuro porque o sol bate muito pouco aqui Placa de trânsito indicando o movimento de ciclistas A estrada segue com casas, vegetação nas margens e montanhas com mata fechada ao fundo Um ciclista pedala Olha o Daniel! Não creio Manu fala pela janela do carro Bora, bora! Bom dia! Animação de um mapa com o trajeto sendo tracejado de Santa Maria até Silveira Martins Manu fala para a câmera andando em uma rua Berço da colonização italiana no centro do estado Silveira Martins possui as rotas gastronômica da uva e das águas É uma cidade turística que investe no seu maior patrimônio A cultura italiana Por aqui encontramos casarões centenários Comida típica, produtos coloniais, paisagens de tirar o fôlego Hospitalidade e muitas histórias Imagem aérea da pequena cidade no alto de uma serra Com campos e montanhas arborizadas no entorno Daniel faz o sinal da cruz ao lado do monumento ao imigrante E aí, pessoal? E aí, cansado? Quatro horinhas para chegar aqui Tu imagina até a Silveira, né? Ah, morri! Mas cheguei Chegou Mas a visão compensa É, muito legal Eles andam por um mirante Aqui é o ponto cartão postal, né? De Silveira Uma galera vem no final de semana para tomar mate Apreciar a vista e tal A vista é muito bonita daqui E ele fica exatamente nesse lugar Porque aqui ficava o barracão Valdebuia, né? Quando os primeiros imigrantes italianos vieram para cá Lá por 1877 Que vieram da região de Vêneto, da Itália E aí ficaram por aqui Eu entendo eles Porque se eu viesse eu também ia querer ficar aqui Nesse lugar lindo E aí se estabeleceu por aqui O quarto núcleo da imigração italiana Depois de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e... Garibaldi Garibaldi, isso Em 1975, mais ou menos Quando estava fechando 100 anos da colonização Do quarto núcleo de imigração italiana Vem um padre de Nova Palma Porque aqui a galera tinha uma autoestima muito baixa, sabe? Era considerado Eles se consideravam, na verdade Os primos pobres das quatro colônias, né? Na verdade, ele que cria essa identidade Da quarta colônia de imigração italiana, né? Para trabalhar justamente com as cidades Uma união, uma identidade entre eles E depois, na década de 90 É que entra um projeto Um projeto que tu trabalhou, né? Isso Projeto regional de educação patrimonial Que trabalhava nas escolas, né? Isso, que trabalhou nas escolas da região O professor ali está aqui Foi um marco no próprio trabalho de educação patrimonial Em todo o estado do Rio Grande do Sul E hoje, essa galera que cresceu, né? Que nos anos 90 Estudava e teve acesso a esse projeto É quem está hoje orgulhoso Da quarta colonização italiana Da quarta colônia E um dos resultados, conquistas É o Geoparque da quarta colônia, né? Em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria A FSM Que vai contribuir também para isso tudo, né? Estamos esperando a visita da Unesco, né, João? Da Unesco agora É, o Geoparque Ele é um grande projeto Que dá continuidade A toda a história Que começou ali Com essa questão da identidade Em 1975 O padre Spongado E o Geoparque Ele tem um conceito mais amplo, né? Que é todo vinculado à sustentabilidade Ou seja, volta para a questão da autoestima Da população aqui da região Então, usando toda essa beleza Que a gente está olhando aqui ao nosso redor Como potencial de sustentabilidade mesmo É, o potencial está todo aí, né? O monumento é uma grande cruz branca Em um mirante Com bandeiras E a imagem de um imigrante Com uma enxada Ao fundo Um grande vale com montanhas Céu nublado E uma estrada de chão Sombreada pelas árvores No carro Eles passam por uma ponte E casas de campo Chegam em um estabelecimento E são recebidos por uma senhora Com licença Bom dia Bom dia, tudo bem? Estou entrando Tudo bem, José? Tudo bem? Eu sou a Manu Prazer Prazer Como é que o nome da filha? Neida Aqui começou assim, ó A gente era pequenininho, né? Era meu marido Aí quando o meu filho Ele foi estagiar na Embrapa Ele estava tirando geografia aqui E lá é o Vemvinho, né? Em Bento Aí ele já tinha a faculdade de Enologia E Vente de Cultura Ele já aproveitou, já Juntou tudo Já juntou Conhecimento com a história da família, né? E aí ele trouxe toda essa tecnologia E graças a Deus deu certo Quantos anos ele tem? Ele tem 36 Ele é novo, né? É E como que foi pra vocês assim Conseguir incentivar isso nele Pra manter a tradição da família? Olha, a gente não precisou fazer nada Porque geralmente os jovens daqui Saem daqui e vão seguir a vida, né? Sim E ele lá, ele viu Observou tudo O pai já tinha, né? Que já estava o começo Já estava o começo bem Engrenado aqui Tudo conhecido A marca é bem conhecida, né? E tudo Aí ele se interessou E daí ele chegou E perguntou se o pai Apoiava ele De mudar as coisas e tal Assim, assim A gente Modernizar o processo Isso, a gente Tem que apoiar os filhos, né? O que a gente fez? E a quarta geração Que está levando Uma cultura familiar Sim, daí a gente É, a gente apoiou O doutor Talo apoia A gente ajuda ele Somos só nós três Eu, meu filho e meu marido Então a gente trabalha duro aqui Vem brindar Tchim, tchim Eles brindam taças de vinho E bebem Saem para o pátio Um vinhozinho Antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando melhor Pra cesta depois No carro Eles trafegam Por uma estrada de asfalto Com muita vegetação Nas margens Passam por placas de trânsito Indicando locais turísticos Andam por uma avenida No centro da cidade Com construções antigas Restauradas e uma igreja Eles caminham E avistam meninos Saindo da igreja Com roupas religiosas Sendo assistidos por um padre Carregando velas E um deles uma cruz Olha Após os meninos A população que assistia A missa sai da igreja A maioria idosos E algumas meninas Eles seguem Caminhando pela cidade E se aproximam De um prédio antigo Com uma placa Da Universidade Federal de Santa Maria Silveira Martins Espaço multidisciplinar De pesquisa e extensão Entram por um portão Aqui está o museu Fachada do prédio antigo E restaurado Com o letreiro no alto Escrito Colégio Bom Conselho São recebidos por uma senhora Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo Esse prédio tem mais de 100 anos Tentamos imaginar uma cama das irmãs A senhora mostra uma cama muito antiga Olha As quatro irmãs que vêm para cá Vêm em 1908 Professora Amanda Heloína Scherer A partir daí a revolução dessa cidade acontece Vocês tiveram em 1920, 25, 30 por exemplo Quatro hotéis Poxa E uma sala de cinema Poxa Além do teatro das irmãs Eles observam fotos antigas em exposição E aqui são elas nas aulas de bordado De bordado, de costura A maioria das internas Elas vinham para aprender a lidar com a sociedade Então era bordado, era uma série de coisas Cozinhar, cuidar da casa, ser uma boa esposa O que se esperava da mulher naquela época Foto antiga com meninas Uma professora e máquinas de escrever Eles entram em uma pequena igreja cor salmão O interior tem teto de madeira E paredes douradas Nossa Que lindo Eu sou apaixonado por arquitetura da igreja Então Essa porta, ela abria Nós temos um corredor Que ligava o colégio à capela Gente, esse teto aqui Algo que eu nunca tinha visto Olha esse teto, gente, de madeira E era comum de fazerem esses trabalhos No teto É a primeira vez que eu estou vendo Eu nunca tinha visto No teto, o mais comum era fazer um tipo um gesso, né Um estuque E daí pintava Mas olha esse trabalho de teto, gente O teto tem diferentes tons de madeira Formando imagens com motivos religiosos Daniel anda sorrindo pela igreja E tira fotos dos detalhes da parede Eles seguem andando por um corredor externo E chegam ao Museu do Imigrante Exposição com móveis e utensílios de uma casa antiga Uma estante, retratos Um rádio antigo só faz chapéus e um baú Então, você tem um bocado de coisa De objetos que são valiosíssimos Valiosíssimos no sentido da história, né? Dessa colonização Na França, a gente chamaria isso de arte popular, né? Dá pra chamar de casa de volta Manu fala para a câmera Ao fundo da sala, uma mesa de refeições com toalha de rendas Chegam em outra sala, com quadros na parede E mesas antigas com utensílios de produção de alimentos Como moedor, rolo, tábuas, ferramentas de agricultura Objetos antigos de escritório e instrumentos musicais Daniel aponta para o cavalete Uma curiosidade aqui, ó O nome das famílias que chegaram no barracão de Valdebuia Onde a gente teve agora há pouquinho Lá onde é o Manu mesmo E vocês tem muito aí, ó O barracão, tá lá? Amanda e João apontam para os quadros na parede Que tem fotos muito antigas em tom sépia Tabela com nomes Tantinel! Tirar uma foto para eu mandar para o meu pai Dani, vem ver isso Chegada, nossa, até o dia 10 de janeiro de 1878 Foram para a linha base Aí, para o grupo da família Ela tira uma foto Eles andam por uma praça Outra característica marcante aqui da cidade É a gastronomia Vamos, então, que eu estou com fome Além de frio Vamos lá, então Eles atravessam uma avenida E entram em um restaurante Em estilo de cantina Tudo bom? Bom dia Bom dia Falo com o senhor que usa máscara Quantos anos, Celito, já aqui? Já são 30 anos Celito Rois Dal Molim Em maio, dia 21 de maio A gente fez 30 anos 30 anos Começamos com uma ideia de cardápio Baseado na festa de Santo Antônio de Pado A ideia da tábua com as peças Veio com o meu nono Vitório Dal Molim Aí no porão do nono Tinha uma fileira de pipa Uma do lado da outra E ele gostava de fazer os ginhos Mas aí ele já em seguida Passava a mão no salão Trazia e já começava a cortar O queijo, uma copa Ele sempre tinha isso no porão Legal E o queijo e o pão caseiro E fazia a gente comer isso Enquanto que a gente tá o problemazinho dele Ah, que coisa boa O que que ia acontecer, né? Se a gente não comesse Pegava esse guida E aí já pensou que chega em casa lá E a culpa ia ser do nome Meu Deus Ele mostra uma foto emoldurada Aqui tá o nome O nome do Vitório Contando a história Contando as histórias do rio Poca Rio Piave Rio Piave Eu contava muita história Do Naneta, do Pipita E do Rio Piave Esse é o Não Ah, esse aqui é o nono Vitório Esse é o nono Vitório Eu conheci esse outro senhor Esse outro nome também eu conhecia Na foto, dois senhores conversam Manu serve sopa de capelete Serve outros alimentos E passa um prato para Daniel João serve seu prato Comidas variadas vão chegando na mesa Risoto, massas, carnes, polenta Eles fazem a refeição Daniel e João caminham próximos a uma grande igreja Estava lendo, descobri umas curiosidades aqui sobre essa igreja Ela se chama Santo Antônio de Padua E tem umas coisas interessantes Ela recebe esse nome em homenagem E também é muito parecida com a igreja de Padua Na Itália Que é o mesmo padroeiro, vamos dizer Ela é toda em estilo românico bizantino E a grande questão, a curiosidade É que tem um burburinho que você fala Que seria a quarta Que só existem quatro igrejas Com torre cilíndrica Essa torre tem mais de 40 metros E ela segue uma Uma tradição italiana Que é fazer a construção Separada do corpo principal da igreja O interessante foi A transmutação Da arquitetura Como se fazia na Itália na época Entendo, claro Para a colônia aqui No carro, eles chegam em uma casa Com uma senhora esperando em frente Olá Tudo bem? Seguem no carro por uma rua de paralelipipos A esquerda continua Agora vamos ao milhão Que sim, né? Isso A senhora vai no carro com eles Clessito é daqui? Silveira? Sim, sim Atualmente eu resito na cidade Mas eu nasci em Silveira Martins No interior, né? E enfim A gente se criou assim Nesse ambiente de Como é que eu vou te dizer De costumes italianos, né? Costumes trazidos de lá, né? E as meninas tinham que fazer o quê? Tinha que aprender a costurar Tinha que remendar roupa Porque se remendava roupa Naquele tempo, né? Enfim, eram preparadas para casar, né? Eram preparadas para casar, né? Coisa que hoje não Hoje a gente educa os filhos Primeiro tu vai trabalhar E tem os recursos Para não depender do marido, né? Com todo respeito aos meninos aqui, né? Sim, sim, sim Ela sorri Trafegam por uma estrada de chão Saem do carro em um mirante Para um grande vale Em letras brancas Mirante Michelin Dá que baita cenário Até o sol apareceu Ali se tu seguir atrás do cerro ali Dá Nova Palma Tu seguir à direita É São João do Polesini Polesini, o Polesini, né? O próprio caminho para as outras cidades Já é meio turístico, assim, né? De tão lindo que é Sim, sim, sim É muito lindo, né? Toda a nossa região aqui é linda, né? Mas tu tem que fazer com calma, né? Sentados em um banco João Dona Clesi, eu queria ouvir da senhora Um pouco das histórias que existem por aqui De assombração O que a senhora sabe O que a senhora já ouviu Daqui da região Da região Bom, espero que vocês não fiquem com medo, né? Eu vou Na verdade Na verdade Não é o caminho esse Que nós estamos Da que eu conheço E que é famosa Que é famosa na cidade, né? Clesi Pontelli Aos domingos da tarde Eles iam pro bolicho jogar a carta Jogar mocha, entendeu, né? E voltavam uma tardinha E eu recordo, assim, do meu pai chegar, assim Muitas vezes, muito assustado E ele disse que uma bola de fogo acompanhava Naquele caminho Acompanhava, tá? Eu tô preocupada que hoje é domingo da tarde Então eu quero saber onde é que é essa localidade É, eu quero saber onde é a localidade Tá Bom, por exemplo, a minha mãe também Ela via, assim Ela via muito seguido Um cachorro com Tipo com envelope na boca Digamos, parecia um envelope, né? E o cachorro era preto, por acaso? Vai, eu Devia ser, né? Eu não conheço essa história Essa eu nunca ouvi Vocês nunca ouviram Mas estavam parecendo com essa? Nunca vi Não, é sério Então ele acompanhava um trecho E depois ele tomava aquele caminho Bom, isso é uma história Mesmo da minha família Que presenciava É, mas eu Então assim, eu tenho que cuidar com a bola de fogo Com o cachorro E o cachorro Cuidado na data O cachorro quer tirar A bola de fogo e o cachorro É bom, até tudo No carro e em uma estrada de chão Passam por uma placa Escrito Buraco do Vento Olha só o buraco do vento Vamos ver Manu se agacha E coloca a mão em frente A uma fenda entre as pedras Agora a mão Gelado? Ela coloca seu cachecol Em frente à fenda Ó, mexendo O cachecol mexe suavemente Balançando E as plantinhas também Aqui sem vento Paradas E aqui Mexendo Constante E a pergunta que não quer calar Como alguém descobre O buraco do vento Aqui no meio do nada Ela fala para a câmera Andando por uma rua Num dia com neblina Os imigrantes italianos Delimitaram suas terras E construíram suas comunidades A partir dos pontos cardeais Tudo começa com a linha base Lugar onde a primeira família Veio e fez morada Mais e mais imigrantes Foram chegando Sendo divididos De maneira igual Para os dois lados Com lotes A partir dessa linha principal A denominação Dessas localidades Segue essa referência Por isso Vamos encontrar A linha 1 A linha 2 A linha 4 Por exemplo Todas com versão norte E sul E outro referencial É o marco 50 Que localiza Onde foi assentada A 50ª família Essa história É o princípio De neblina na estrada Pois é Como mudou o tempo Só nesse final de tarde Mas isso também É uma característica Aqui do espaço geográfico Que a gente está Numa área de altitude O tempo muda Que é a chamada viração Prejudica para ver as paisagens Mas é lindo igual É, olha a beleza Campo com alguns eucaliptos E muita neblina Nossa Uma casa abandonada Com araucárias próximas Estrada de chão Com muita neblina Dia sem neblina Então a gente já está Na linha 6 Nessa região Que é bem característica Por ter os casarões Típicos aí Dos imigrantes italianos Da época que vieram ainda Casarões centenários E tal E sabe que desses casarões A gente vai ver Que eles são Uma maioria Muitos construídos Em tijolos Porque aqui tinha Uma olaria na época Então facilitava O acesso ao tijolo Tem residências Casarões contemporâneos Por exemplo Pega na Serra Gaúcha Que a gente vai encontrar Eles construídos em madeira Ou alguns em pedra Ou até misto A gente vê muito Aqueles casarões Que é o porão E parte do térreo É em pedra E depois sobe A madeira E é legal pensar Essa questão Das construções Porque essa paisagem Aqui Que é na verdade Um relevo Muito acidentado Com umas condições Naturais Bastante difíceis Fizeram com que Os seres humanos Então os imigrantes Que vieram pra cá Tivessem que mudar Essa paisagem Então criam na verdade Uma paisagem cultural Pra poder se adaptar E isso fez Isso é resultado Do processo Que eles lá na Europa Estavam passando Que tiveram que se deslocar Da Europa Justamente por causa Da segunda fase Da evolução industrial Da inserção De novas tecnologias De um mercado De trabalho Que começou a se fechar Pra eles E agora Aqui em pleno século XXI Nós estamos vivendo De novo Essa realidade Pois a gente está vendo A juventude daqui Saindo daqui Porque a questão Da tecnologia Está sendo mais forte Mais uma vez Mas teve agora A pandemia Trouxe algumas pessoas Fez esse movimento Contrário De algumas pessoas Da cidade Virem pra cá Até os trabalhos Home office E tal Tem muita gente Agora buscando Espaços aqui Querendo morar Em cidades como essa E que continua Trabalhando Pro meio urbano Detalhes construtivos Das casas antigas Imagens da cidade E do carro Em estrada de chão Em letras brancas Conjunto histórico Da Pompeia Eles cumprimentam Um homem Tudo bem? Prazer Iugo Guerra Tudo bem? Prazer Tudo bem? Prazer, Manu Tudo bom? Tudo bem, Iugo Guerra Tudo bem? Eles acariciam um cão Isso aí é belinha E o senhor pode nos apresentar? Tudo? Vamos, vamos, vamos Vamos, quem sabe Vamos conhecer a igreja Primeiramente Nossa, que legal, hein? Que linda Vamos passar É algo diferente, né? Ela é em octagonal, né? Oito lados Aí a única explicação Que nós temos É que o meu avô Quando chegou aqui Que montou a olaria Montou essa primeira parte aqui Que é em oito lados A antiga olaria O seu avô Veio de onde? Ou é nascido aqui? Não, ele veio da Itália De Udne Da província de Codroipo O Udne é mais ao norte É, ao norte É Veio na imigração, né? E em torno de mil oitocentos e oitenta Que ele começou a olaria, né? Dentro da igreja E por que que eles construíram Uma capela aqui? Um dos Trabalhadores ali da olaria Chegou na casa ali no quarto, né? E ele não falava mais Meu avô não falava mais E chegou no quarto assim E falou pro pessoal Olha, vamos fazer uma novena Na sala da Pompeia Diz que o meu avô na... Ildo Guerra No consciente, ele ainda tava consciente Ele não conseguia falar Não conseguia E começou a fazer também E no outro dia ele levantou da cama Nossa Senhora E prometeu que ia fazer Uma obra, né? Eles andam por um pátio E se aproximam de uma casa grande e antiga Esse também é mais velho que a igreja E aí, pelo que a gente tem assim Da época É o primeiro casarão que ele fez Isso aí Esse aí que a gente quer transformar nele Ele num museu Uma casa muito antiga de tijolos E aí tá aí, ó Tijolo, barro e tá de pé, né? Não cai, né? O senhor tem ideia do ano de construção desse aqui? Esse aí eu não tenho Mas foi bem antes desse aqui Porque esse aqui é antes da igreja ainda, né? Então acho que foi logo que eles chegaram aqui Talvez a primeira morada Foi aqui, né? Eles entram na casa que está sem porta Isso aqui é a forma do tijolo Isso aqui é a forma do tijolo Nossa, é isso, gente Forma do tijolo, olha Era tudo à mão Tudo da época ainda, ó Olha aí As telhas, ó Tem várias aqui, assim Isso aqui era pra fazer arco E o do mostra os objetos O namurá, poço Os poços, o redondinho, né? Isso aqui, ó Fazia meia lua, fazia canal de água Onde tu encontrar a telha Com três dedos, assim, dessa aí Pode contar que saiu daqui Que era daqui Era a marca, então? Era a marca dele E até pra ela não escorregar na... Era uma, tipo, uma trava Era uma trava da tripa, né? Era o modelo que eles usavam, né? Eles caminham próximos à olaria Vai, eu adorei esse lugar aqui Acho que hoje esse aqui fecha pra mim A arquitetura, a capela, o estelhadão da olaria E é sempre difícil, um desafio manter, assim, né? Os costumes, as tradições dos antepassados A gente vê toda a dedicação dele E esse assunto a gente segue estudando aí No nosso próximo episódio, que é em agudo Imagem aérea da igreja Em dia com muita neblina Eles seguem caminhando com uma grande araucária ao fundo E sendo seguidos de longe pelo cão Sobre a imagem e letras pretas O projeto O que tem passado É realizado com recursos do ProCultura, RSFAC Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul Programarcas O que tem passado Realização TV Ovo Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Créditos finais O que tem passado Personagens Manoela Fontenel, jornalista João Heitor Macedo, arqueólogo e historiador Daniel Pereirão, arquiteto e urbanista Direção Nelinho Ambelli, Marcos Bor Direção de fotografia, Alan Orlando, Alexandro Pedro Edição de diálogos e mixagem, Vitor Mascarenes Tradução e libras, Jackson Abraão Áudio e descrição, Fernando Cozobon Legendas descritivas, Kemi Uchiro